Bom, pilotos, visto que muita gente tem dificuldade aqui com relação a telemetria, configuração de câmera no jogo, eu vou abrir aqui algumas opções aí para facilitar a vida de todo mundo. Lembrando que você tem aqui a opção de personalização no perfil do piloto, e aqui você vem em número, e aí você escolhe o número disponível. O único problema é quando o piloto tem o mesmo número de um outro piloto no mesmo grid. Não recomendo o número 2, porque o número 2, ele vai, sempre que alguém bugar, ou cair da sessão, ou entrar por algum motivo atrasado, ou depois que o lobby deu pronto, ele vai jogar para o número 2, aí vai ficar mais de uma pessoa com o número 2, então eu não recomendo. O pessoal acaba escolhendo o número 7, muito óbvio, 8, 13 e 15, que são os primeiros aqui quando está fazendo login no game. Mas o ideal é escolher os números de baixo e de trás para frente aqui, que são números desocupados por pilotos da Fórmula 1 real. E também, de certa forma, muita gente não escolhe. Às vezes o ano do aniversário ajuda bastante, mas o ideal é a gente colocar o número, porque o número aparece na transmissão muito longe, a gente não tem aquela câmera em cima do carro, aparecendo no destaque o número, mas o número do piloto pode aparecer lá no HUD. Outra coisa, configuração de telemetria, que muita gente ainda tem dificuldade no jogo, a gente vai em opções do jogo, dá para fazer isso dentro do lobby também, o número não, mas isso dá para fazer. Configuração de telemetria, deixa disponível aqui, mostrar o nome dos jogadores, sua telemetria pública, muito importante para a gente aqui. E o modo transmissão DP, se você deixar em SIM também, principalmente você que não faz coleta de telemetria, aí, então, de preferência, deixa marcada a opção SIM aqui no IDP, que ajuda para a gente aparecer ali, seja pelo seu número, ou seja, porque você deixou ali a telemetria e o nome de jogadores e o IDP ativar. Valeu, espero que tenha ajudado aí o pessoal que está com um pouco de dúvida sobre essas informações. Aqui é uma imagem da plataforma do PC, não se assuste se você ver essas imagens acima aqui, essas opções no console não tem. Valeu!